Bom, a SA Negócios Imobiliários está de casa nova e eu estou aqui com o Alexandre e com a Samanta Siqueira conhecendo aqui o novo espaço, o casal está super feliz que agora tem um espaço mais gostoso ainda para receber os clientes nessa manta. Sim, sim, um espaço aconchegante, acolhedor, vai ser um atendimento individualizado e vem conhecer, vem conhecer, nós temos bastante produto, eu sou experto em locação, vou administrar teu imóvel, vem com o maior amor, tá? Esperamos vocês. E Alexandre, a SA Negócios Imobiliários trabalha com todo tipo de imóveis? Todos os tipos de imóveis, terreno, condomínio fechado, apartamentos, lançamentos, minha casa, minha vida, vem pra cá, vem conhecer, a gente dá a maior assessoria, tiramos certidões, damos assessoria, pode ficar tranquilo. Samanta, vocês estão no mercado há quanto tempo? Estamos no mercado há mais de 15 anos e sempre na fidelidade com o cliente, sempre tentando fazer o máximo para que ele volte e para que ele indique. É essa a nossa missão, a credibilidade para o meu cliente, para ele voltar e indicar os amigos. Confiança é a base do cliente que procura imobiliária? Sim, exatamente. A pessoa tem a vida toda para planejar, então a gente está disposto a tentar realizar o sonho dela, né? Isso que eu ia falar, Samanta, você mexe com o sonho das pessoas, né? Sim, sonhos. E é muito gratificante, tanto na alocação como na venda. Quando a pessoa vem e fala muito obrigada, estamos muito felizes. E quando eu termino uma negociação, que eu entrego o contrato ou a escritura, é uma satisfação assim. Não tem, eu falo que não tem preço. Sempre quando eu termino uma negociação, uma transação, eu desejo do fundo do meu coração que os meus clientes sejam muito felizes, mais do que já são. Bom, e quando o cliente chega com o imóvel para vender ou alugar, o que você faz? Instagram, anuncia, divulga? Isso, nós divulgamos, nós anunciamos jornais na internet e também na hora que o meu cliente traz o imóvel, tanto para alocação ou para venda, eu vou imediatamente filmar ele, tá? Eu vou filmar ele ao vivo para vocês. Mas eu acho que fica bem, eu acho, não, eu tenho certeza que ele fica bem melhor para a pessoa que está interessada a alugar ou comprar, ter uma visão melhor do que foto. Eu acho que a filmagem, na hora, assim, no local imediato, o resultado é outro. Obrigada, Alexandre, obrigada, Samanta. Convida também, Alexandre, o pessoal que já é cliente, vem aqui conhecer o novo espaço, né, tomar um café. E aquele que não é cliente, que está procurando um imóvel, ou que tem um imóvel, quer colocar aqui para ser administrado, né? Sim, venha, venha conhecer o nosso trabalho, é diferenciado, garanto para vocês. Um grande abraço, fico aguardando vocês, vem visitar a gente. E o endereço daqui, Alexandre? Estamos localizados na Avenida Romeo Strass, 325, sala 221, edifício comercial Totalité. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho